Cara, eu achei... Tipo assim, tem alguns momentos da campanha que são bacanas, realmente. Mas no final das contas é só mais uma campanha do Call of Duty. É mais um enlatado de Call of Duty, né? Personagens são maneiros. O Elliot, o Woods, o Marshall e a mulherzinha. Pô, mas o teu personagem é uma c**** que não existe. É um boneco escroto. Cara, eu já joguei tanto Call of Duty que eu nem lembro mais. Eu acho que eu sou igual o Mago. Joguei todos, zerei todos. Mas eu nem lembro porque é muito descartável. Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar pra acompanhar promoções e conferir preços. Tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Agora eu tô pronto pra combinar online? Agora desinstala. Pior que eu vou desinstalar mesmo. Tipo assim, cara. Esses jogos, porra, eu sinto a sensação de estar jogando sempre o mesmo Call of Duty. Aquele último que saiu que tem aqui. Esse aqui, Modern Warfare 3. Ele é ruim? É que teve aquele 2019, não foi? Aí teve um outro, não teve? Depois do 2019. Que eu tenho. MW 2. Aí depois veio esse aqui, MW 3. Os dois são ruins? Esses últimos dois são ruins? O Vanguard eu joguei. O Vanguard eu zerei. Cara, cara, esses jogos tinham que evoluir, cara. Porra, tu é uma porra de um personagem escroto, cara. Que não fala nada. Que tipo assim, a história, embora seja doida, é interessante, né? Pelo menos que tu não se importa com o personagem. Vamos ver o MW 2. Eu tenho os dois aqui. Cinco horas, minha minha campanha. Esse aqui é um... Ah, eu sei qual é esse. Baltar, você já jogou a campanha dos últimos Battlefield? Em questão de gráficos, achei que o BF4 ainda continua mais bonito, mesmo sendo um jogo de 2013. Pô, eu achei horrível a campanha dos Battlefield dos últimos. E o MW 3 é muito ruim também, cara. Quatro horas a campanha. Sando MW 2 no Rio de Janeiro, PFV. Ah, eu joguei isso aí na época. Puxa no top. 14. 14. 14. 14. Ata, o cara está jogando no PC e o boneco não corre igual um maluco. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Já no BO1 você começa o jogo preso pelos inimigos e ao passar da história você se importa com ele, até o final do jogo, e também plot twist é incrível, já o novo a história é uma bagunça. Cara, eu já joguei tanto Call of Duty que eu nem lembro mais, eu acho que eu sou igual o mago, joguei todos e irei todos, mas eu nem lembro porque é muito descartável, é muito descartável, cara, vamos ver todos os Call of Duty, vamos ver, eu tenho quase certeza que eu joguei quase todos, esses novos aí que não, todos os Call of Duty, Call of Duty 2, isso aqui eu achava sensacional, Call of Duty 2, Call of Duty 3 não tinha no PC, não lançaram no PC, aí aqui ó, vamos lá, Call of Duty 4, joguei, eu joguei aqui ó, o 2, o 1 não joguei, aí o 4 joguei, World at War joguei, Modern Warfare 2 joguei, Black Ops joguei, Modern Warfare 3, aí esse aqui eu não lembro, Black Ops 2 aí eu já também não lembro, Ghost joguei. Pode ser que vai ser um Velozes Furiosos, aquele filme que não se preocupa em roteiro e só quer trazer cenas de ação. Drake sincero comparando The Last 2 com esse jogo não faz sentido. É, mas eu falei uma coisa que calcinha ficou puto maluco, calcinha ficou muito puto. Eu queria um jogo merda assim, uma história merda, guerra merda, queria uma porra assim em terceira pessoa, porque a gente não tem, não tem. Imagina se essa história aí fosse mais elaborada com os bonequinhos em terceira pessoa, como é que não ia ser maneiro? Não, tô falando guerra, 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 guerra real, de guerra real. Não tem, cara, não tem, o último foi o Spec Ops, que eu me lembre. Socom, que porra é essa? Socom, gameplay, jogo de PS2, cara, é isso mesmo? É, uma porra assim, não tem. O último foi o Spec Ops. Esse daqui era maneiríssimo, cara. Não tem, cara, mais. Esse jogo aqui é muito bom, muito bom. E, cara, não tem jogo assim mais, não tem. O lance do Call of Duty, assim, pô, os caras da Sea, o caralho, isso é maneiro. Né, só que a gameplay tá completamente ultrapassada, cara. Tá muito ultrapassada. Aí quando os caras botam a parte de stealth, pô, o boneco flutuando, a câmera flutuando, voando, pô, feio pra caralho. Sistema de tiro horrível. Aí tu acerta os caras, o cara não morre. Não tem desmembramento, o cara voa quando tu acerta um tiro. Foi muito zoado, cara. Tá, tá ultrapassada essa merda. Para de falar besteira. Rui, eu tô falando besteira. Calcinha, fundamenta. Fundamenta, cara. Não adianta você falar para de falar besteira, porque pra mim eu não tô falando besteira, senão eu não tava falando. Nem na vida real um tiro de arma desmembra. Já viu o que faz um tiro de fuzil, cara? Pô, tá de brincadeira. Aí tipo assim, o jogo já era arcade bizarro. E eles colocaram mais arcade ainda, cara. Com esses robôs aí. Esses caras que vêm de escopeta. Pô, o cara vende escopeta correndo atrás de tu igual um maluco, cara. Cheio de blindagem. Não, eu sinto que o COD é a mesma coisa desde o 4. Lógico, deve ter mudado, né? Eu lembro quando eu joguei Call of Duty 4, eu fiquei de boca aberta, cara. Eu falei, caralho, o que é isso, cara? O jogo era absurdo, mano. Esse aqui é o multiplayer, né? Olha como é que o jogo é menos frenético o multiplayer, cara. Nós perdemos a lead! As fases hoje são muito pequenas, cara. Vamos ver como é que tá o... Pra o último Battlefield, 2042, né? Cara, a EA deve estar preparando o Battlefield foda. Eles estão quietos muito tempo. Ah, eu acredito que tá assim, cara. Pô, tinha um modo nesse Battlefield aqui que eu nunca consegui jogar, cara. Que era... parecia ser um modo mais maneiro. Eu nem lembro o que que era, mas... Eu nunca consegui jogar. Melhor jogo de tiro é o Max Payne 3. A física, gráficos, história, cenas de ação são incríveis até hoje. E rodava em um PS3. A história é foda, Juliano e Fabiano. O Max Payne doidão vem pro Brasil sem falar português, faz um monte de merda, mata todo mundo. Pô, esse jogo aqui não tem uma campanha, cara. É bizarro demais. Os caras nem quiseram gastar dinheiro mais, né? Nego não jogava. O Max Payne doidão... Ah é, no Battlefield ainda tem essa porra do cara ficar pedindo socorro. Me atingiu, me atingiu. Caiu aqui, caiu aqui. Qual é a fase nova essa daí? Cara, eu joguei tão pouco esse Battlefield 2042 que eu só lembro de duas fases. A CIDADE NO BRASIL Olha a diferença da voz em inglês para a voz em português. Pô, o cara é bom, hein? E aquele pub, que existe ainda? Olha o Battlefield 3. Toma, motorista! É o poder da matar! Dá cinco cervejas aí. Olha, mas pita para a decolagem. Foi embora, olha. Nossa, que jogo, meus amigos. Que jogo foda. Nossa, aqui eu fui. Cara, aquela fase, essa fase aqui, cara, isso aqui é absurdo, cara. Isso aqui é 2011, cara. Os planos mudaram. Nós lançamos agora. O CAG diz que nós somos especiales hoje. Nós não estamos na estaciona para algum suporte de delta. O que é um suporte de terra? O Dask vai nos enviar em um aeroporto, mas nós estamos voando uma missão de estacionamento em um aeroporto do Teheran, no aeroporto do Marabat. Eland tem imagens satis. Eles pensam que sabem onde está o Al-Bashir. O que é o Al-Bashir? O que é o Al-Bashir? Isso aqui é absurdo, cara. Cara, quando eu joguei essa porra a primeira vez, eu falei, cara, que que é isso, cara. Olha a diferença da câmera se mexendo para a câmera voadora merda do Call of Duty. O Al-Bashir está começando a ter um dia muito ruim. E aí Victor Durante entrou no sorteio com cinco tickets. Extra! Extra! Baltar acaba de liberar o download da demo do Monster Hunter Wilds da Capcom no PS5 para assinantes do Sony Pass. Eu não tenho o Sony Pass. Olha isso, cara Pô, você viu o boneco entrando Dentro do tanque No pod Agora, no final Vocês viram o boneco entrando no tanque O boneco não tinha animação, cara Ah, não, não tem animação não Aí, ó Não, não interessa Isso aqui tá dentro do jogo, pô Lá também tava dentro do jogo Tô falando que tem muitos momentos Que era pra ter isso aí e não tinha lá Alguns tinham, óbvio Mas tinha muitos momentos que não tinham De Raul Nunes enviou Essa época rolava aqueles comentários Como serão os jogos em 2024 Hoje em dia Ninguém fala como serão os jogos em 2030 Um jogo mediocre SRCRS Não tem animação pra abrir uma porta Tchau Ok, guns spun up Looks good Check missiles Missile system tracking Arm and check flares All right Weapons and countermeasures Good to go Have good ends Good highs Good lows No outlets Ready in the back Here we go Here we go Putting tension on Let's do this Here we go Shark 4-6 Shark 4-6 Turn heading 2-9-0 I'll copy Shark 4-6 Good copy A gente nunca mais vai ver uma porra dessa Esse vídeo do BF3 Só prova o porquê não precisamos de Ray Tracing E outras tranqueiras que atrapalham o desempenho de um jogo Que gameplay linda, tudo feita à mão Exatamente Exatamente Não, o problema do Squad é que eu não sei jogar O Squad tem uma curva de aprendizado muito grande Eu tenho ele Onde está o porra dessa Onde está o porra? O Squad leader Onde está o porra? É estranho quando a gente joga esses jogos assim Por exemplo, tu dá o tiro Não faz aquele Quando pega no cara Então parece que tu fica assim Caralho, será que não pegou? Né? O foda é esses jogos aqui Que o gráfico é feio pra caralho Olha aí, essa merda Aí tipo assim Quando eu vejo o gráfico do Battlefield E essa gameplay aqui Eu fico puto Cadê aquele outro que todo mundo fala também Que é maneiro Vamos ver aqui Olha lá, o gráfico é a mesma merda Do outro Will entrou no sorteio com 5 tickets Na época do PS3 Eu vi a making off dos caras fazendo os jogos De que eles tentavam tirar o máximo Do desempenho dos consoles Pega um Uncharted 3 E compara com qualquer Assassin's Creed DHJ Pois é Olha lá, o cara acerta um tiro e já era Nossa, ele tomou ali um Eu espero que eu recorde essa Mano E aí, galera Não importa o que Nós vamos ir ao ponto Uh-oh Morreu Uh Aí, c*** No Battlefield eu fico muito puto No Battlefield não No Call of Duty, cara Tive assim Tu vê o cara Aí tu dá um tiro O cara não morre Ele vira e te mata Uh Ele fica andando assim Por um lado pro outro Ele fica andando assim Por um lado pro outro Obrigado, Clostia Não é o outro Sim, eu tenho dois com o outro Tem um tiro Eu jogava Arrago Olha eu Aqui no vídeo meu O escenario pode ser won De duas maneiras Primeiro é Por capturando a facção O objetivo do outro O jogador é Deixar o tempo Se você está jogando Como defensor ou atacante Ambos lados Precindem uma abordagem Tactical E talvez Por isso Raid vai se tornar O seu escenario favorito No Project Argo Sign up Para uma das facções Seja Seja Corporate Clouds Ou As 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 Flames Eu gostava muito Desse jogo Os brasileiros Estão jogando Esse simulador Como nunca Tá uma linda manhã Pra morrer Após esse belo começo No servidor brasileiro De conflito Em Arma Reforger Eu percebi Que tinha Arma Reforger Foi isso muito bem Pronto rapaziada Agora você vai ser Encarregado De escrever as coisas Daqui teu equipamento Boa sorte Que maneiro Esse aqui Arma Reforge Eu acho que é Supply Esse aqui é Antes do Arma 4 Já viu um jogo Chamado Depress Parece bem legal Já tem demo Liberada no PC VD Pressint Ah eu queria ver Esse jogo Cara Senhores Finalmente vou ter A oportunidade de jogar Sobre ele Mais ou menos Um Na Steam Mexida Tem a demo No PC Já Vamos lá Fazer algumas ocorrências Simples Aqui um tutorial Vai rolar um tutorial Vamos lá Fazer um pouco mais rápido É interessante Esse jogo Parece um bom evento A dirigibilidade É boa Bem macia O que é isso? É simples, nada muito complexo. Só lembrando que se eu atirar aqui, eu sou penalizado e volta tudo, volta a missão. Preciso dormir, cara. Já saiu esse jogo? É maneiro esse, hein? RWCH virou pra ele. Bom, esse cara tá com a perna quebrada, olha como é que ele anda. Imagina o cara do CS vendo esse jogo. Ué, mas não tem rastejo? Aquele dash? Pô, que maneiro, hein, cara? Pô, que maneiro, hein, cara? E não vice-crimina? I'm back on line. Prerad o complexo, Spartan 3? Feiro na projets! E aí 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 Você tem que irá a nade agora E aí 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 Parece que pode Galera, vamos lá, tô com muito sono, pessoal Tamo junto, galera, grande abraço Fui